Música Rodei o mar roubando que vão pirar o cartil Vindo de salta e vagando que a volta é que pra mim Tá olhando a chilena, bufrando e bem arreglado Fui visitar uma morena que conhece no povo Música Eu que vivo domando e ligando com o quadro forte Sou vasqueiro e domador, então o amor tem o sonho Rodei a perna no ranço e ela estava na janela Puxei o local roubando, tapei e fui na merda Música Ela foi lá na cozinha, trouxe um partido em punho E olhava aquela mãozinha, apertava com o cunhinho E me tirei um batendo, pensando em que conversar E se elas assentam no teu bagulho vai escapar Música 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 Ao que arrebente o percoço, a cabeça repica E não bate a quitar, a quitar, querendo esmear Guarda que eu faço, menina, não é com louca É só com o motor que eu pego, se avança Serão a golpe levar Música Agora o ano tá manso, já vem a segunda soba Já trouxe a China pra o rancho, morando a querência nova Às madrugadas tá rua, levanto devagarinho Música Fica que eu faço, a tua guinhada no meu rancho Fica que eu faço, a tua guinhada no meu rancho Música 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 Música